Música Tá impedimento Tentar reposicionamento Fica com a posse a Tchekia Vai trocar os passes Vosnirek Vem no meio Tentou bater Gol Tachekia O com a Tchekia Bateu muito fraco Mas teve um desvinho Teve um desvio Mas mesmo assim A Tchekia sai na frente 1 a 0 Foi marcada a falta Agora a chance de power play Para os canadenses Vai tentar bater O goleiro Bateu Gol Do Canadá BR no clube O Canadá impacta o jogo Aproveitou o rebote O jogo está em aberto ainda Boa Desculpa pela gafe Laveu o plat Foi para cima O campo Goudas Vai tentar bater Daí Goudas Aí bloqueou o Canadá O passe A Tchekia Davi 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 Pastinark O craque Do Boston Bruins Coloca a Tchekia na frente De novo Tá mais Oito jogos Sem fazer E o cara foi lá E marcou A Tchekia vai tentar bater Para tampar o baixão Para acabar o jogo Dois segundos Vai acabar E assim A capa A República Tchekia É campeã mundial de hockey Faz isso Olha Arthur Tavares Que controlou a equipe E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.